Por trás de cada rosto, de cada semblante, uma história de vida transformada pela fé. É o caso do Sérgio, que ficou quase três anos preso em diferentes casas penais do Estado, por diversos crimes. Eu me entreguei de fato de verdade, me batizei nas águas dentro do cárcere, me batizei com o Espírito Santo dentro do cárcere. Comecei a falar do Senhor Jesus lá dentro, e saí de lá uma pessoa totalmente transformada. Aqui, ex-detentos e familiares de homens e mulheres que atualmente estão no sistema carcerário. Para levar a palavra de Deus até essas pessoas, a Igreja Universal realizou uma reunião especial, onde foi feita a entrega de panetones, em alusão à época natalina. Esse trabalho do nosso grupo UNP, que é Universal nos Presídios, é um trabalho que tem ajudado muitas, mas muitas pessoas no Brasil e no mundo, muitos, graças a Deus, que eram pessoas consideradas persona não grata para a sociedade, outras são pessoas essencialmente recuperadas, que trazem muito bem para a sociedade. São pessoas que normalmente não têm o apoio de ninguém, uma classe de pessoas que é desamparada, mas a Igreja Universal tem feito esse trabalho, tanto dentro dos presídios como fora com a família. Essas pessoas desacreditadas da sociedade, presos e familiares, são subjugadas. E se a gente não cuidar delas, o crime vai cuidar. O crime vai recrutar essas pessoas, especialmente os que estão dentro do presídio. O Diego é casado há quatro anos com a Odaíse. Em março, ela foi detida pelo crime de tráfico de drogas e, recentemente, conseguiu a tão sonhada liberdade. Toda terça-feira eu vinha, clamando, de joelho dobrado, pela minha esposa, a Igreja Universal, que foi sentenciada, seis anos, né? Coisas que Deus impressou nós. E ela saiu com sete meses com a liberdade dela. A partir de agora é uma nova vida com Deus, né? Porque, como diz, a última palavra vem do homem, né? Mas a última palavra vem de Deus. Nas mãos dessa senhora, fotografias do neto. Por meio da fé, Dona Maria tem a convicção de que, após a soltura dele, uma nova trajetória será escrita. Tenho certeza, né? Que ele vai sair, liberto e convertido. Pronto para ser Jesus. Em várias igrejas espalhadas pelo Pará, ocorreram essa mesma reunião, todas transmitidas por meio de videoconferência. Boa parte dessas pessoas costuma estar por aqui semanalmente, em busca de uma palavra de conforto. Além dessa, outras iniciativas, promovidas pela Igreja Universal, têm ajudado a população em diferentes áreas. Com o apoio do governo do Estado, teve também um mutirão de documentos, aonde fizemos também a parceria com o Ministério Público e a Defensoria Pública, para que viesse pegar os processos dos seus familiares e desse uma celeridade melhor. Tchau, tchau.